Música Salve seres humanos, aqui quem fala, eu é o Edu Koffy e hoje pessoal estamos aqui para mais um episódio de Minecraft Guerra E galera, eu falei para vocês no drop que nesse episódio eu ia fazer a energia de lava, a energia meio que infinita Porque a lava do Nether nunca acaba, a gente vai pegar a lava do Nether, então é meio que energia infinita Então vamos fazer hoje, para acelerar o processo, para não ficar aquela coisa chata de crafting, colocar item, botar item e outro item, botar item Eu deixei só uma máquina para a gente terminar de fazer, que é a, deixa eu lembrar qual é o nome, ah lembrei, lembrei É a MFS, MFE, isso, nossa eu ia falar MFU, uma MFSU, mas não é, tem duas máquinas, até embola o cérebro né, tentar explicar o que eu errei Mas beleza galera, vamos lá então, eu deixei separado aqui nos baús, algumas das coisinhas que a gente vai usar Que são as lavancas, o Ender Tank, uma Query e uma Headstone Engine, uma não, quatro né E também uma Pumping né, e 3G Thermal Generator, beleza, também temos de cabo de fluide né, que a gente tinha alguns né, desde a outra máquina E Glass 5, que gasta de amante galera, dá uma dor no peito, mas acontece né E dois compressos, vamos colocar os dois compressos aqui, vamos pegar, ah, coloco um aqui mesmo e coloco a outra aqui, beleza Tá pegando energia já, tá pegando energia? Tá pegando energia ó, a gente só tem que fazer agora uns upgrades né, uns overclock né, para ficar um pouquinho mais apto Mas beleza galera, para a gente fazer a nossa MF, MFE, nossa, tá complicado pra me lembrar isso aqui mais MFE, a gente vai precisar fazer um compressor, que eu já fiz né, e também vai precisar fazer um crusher galera Crusher vai ser um pouquinho mais complicado aqui, não sei se a gente tem todos os materiais ainda, porque eu esqueci de verificar Mas vamos ver aqui, crusher, crusher ele funciona com qual coisa? Eu não sei com qual energia ele funciona, mas a gente vai testar ainda Dá para fazer o crusher, pelo que eu estou vendo aqui, dá para fazer o crusher, a gente só precisa de steel e os mil Os mil, vamos deixar isso aqui por último então, caso não dê, a gente termina no drop, beleza, então vamos lá Primeiro a gente precisa ir no nerd galera, então eu preciso carregar a minha jetpack né, porque se eu for no nerd sem jetpack vai ser um desastre total né Porque, 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 porque lá é pura lava, eu caio direto, é complicado né, sem contar aqueles ghast que fica voando lá E acerta a gente, não é legal, não é legal, então vamos carregar aqui o nosso eletro jetpack e vamos lá pegar um pouquinho de pedra né Porque a gente precisa de pedra, deixa eu ver se tem aqui no baú, se tiver aqui no baú já acelera o processo Opa, tem aqui ó, 64, vamos levar essas pedras aqui mesmo, vamos lá, vamos para o nerd agora, vamos, 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 vamos Aí, chegamos no nether, agora eu tenho que fazer, aqui, tá aqui minha passagem para subir aqui Agora eu preciso de um lugar que tenha muita lava galera, muita lava mesmo, muita lava mesmo Peraí, vamos dar uma voadinha aqui ó, aqui não dá, porque aqui ó, pode ver, tá protegido pelo, pela fortaleza Então aqui não vai dar muito certo não, vamos ver aqui um lugar que tenha lava pra caramba Tipo, sabe aqueles rios de lava que tem no nether? Então a gente precisa encontrar um lugar daqueles Tá complicado aqui, tá complicado, porque se eu aumentar minha renda de distância é perigoso travar Porque vocês sabem né, o nether não é brincadeira não gente, o nether não é brincadeira não Ó, aqui parece que tem um riozão, é aqui mesmo, é aqui mesmo que a gente vai fazer galera, vamos lá então Vamos só chegar lá, daí eu preciso fazer uma estrutura para pegar lava desse rio imenso Sim, é incrível como a pump funciona, mas é desse jeito mesmo que faz, é desse jeito mesmo que faz Então vamos lá, vamos só chegar aqui, aqui ó, aqui já tá bom, vamos colocar aqui no meio Porque daí a gente pega lava de tudo lá, meu Deus, tá bom, tá bom, quase que eu caio Beleza, vamos pegar aqui então as pedras né, as pedras, vamos lá, vamos lá, aí beleza Eita nóis, tá travando, tá travando gente, tá travando, nether é complicado hein galera, nether é complicado Caramba, aí ó, aí ó, aí, 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 beleza galera, aí já tá bom já, já tá bom Vamos fazer o que então, vamos fazer o que? Vamos cavar aqui um buraco né, peraí, deixa eu colocar aqui Não, é aqui, aqui, vamos colocar aqui E vamos colocar um pouquinho mais de pedra aqui, vamos fazer tipo certinho para não ter erro né Vamos colocar bem aqui, aí, beleza Deixa eu colocar então, como assim ó, vou colocar Deixa eu colocar uma pedra aqui só para a gente colocar a pump aqui do lado Porque senão é perigoso a pump cair lá para baixo Vamos lá então, coloquei a pump galera, coloquei a pump Agora é simples, a gente só coloca a redstone engine né, uma de cada lado Vamos lá, colocar uma de cada lado Aí, beleza, beleza, aí, certinho, certinho E a gente só precisa colocar as lavanca né, eu trouxe a lavanca, trouxe a lavanca Aí, trouxe a lavanca, beleza, trouxemos a lavanca Tá, aí tá certo Depois disso a gente faz o que galera, a gente coloca o endertank aqui em cima E nisso ele já vai sugar a lava, vocês estão reparando né, vocês estão reparando que ele vai sugar a lava Tá certo tio então ó, digamos que assim ó, funciona do mesmo jeito que a nossa máquina Joana né galera O azulzinho é o que está recebendo e o laranja é o que manda Então tá certo, deixa sempre o azulzinho para cima para ele receber lava E lá na nossa casa a gente coloca o azulzinho para baixo né, para a gente pegar e colocar o laranja para cima Ou seja, para receber a lava Beleza, vamos ligar aqui então, vamos ligar aqui Ligamos, ligando, caramba, deixa eu ligar o outro lado Aí pronto, tá funcionando os dois lados A partir do momento que começar a funcionar esse lado aqui galera, vai descer esse negócio aqui ó Já tá descendo já, funciona antes ó Já tá descendo Quando ele descer lá embaixo, ele vai começar a pegar a lava desse rio, entendeu Por que que eu fiz a carry? Porque nesse modpack tá bugado o endertank, o endertank, o chunk loader, desculpa Tá bugado o chunk loader Ou seja, o chunk loader é um negócio para deixar o chunk sempre ativo, entendeu Sempre ativo, sempre, sempre Como não tem isso daí, a gente tem que colocar então a nossa carry né Que ela vai funcionar aqui ó, bem nesse lado Pera aí, deixa eu colocar aqui só no jeito, certo Ferrou, porque eu não sei se quebrar ela vai funcionar Não vai, não vai pegar Mas dá, deixa ela aqui por enquanto Só pra, só pra ir resgatando aqui a lava aqui desse lado Depois eu vim aqui e mudo E coloco essas, essas linhas, sabe Em cima desse negócio aqui Mas é isso daí galera A, a, por enquanto a carry vai funcionar como um chunk loader né Enquanto o chunk loader não tá pegando Porque, meu Deus, chunk loader é um problema né gente Chunk loader só dá bug Mas é isso, vamos voltar lá pra casa que eu vou começar a fazer as instalações lá em casa Vamos lá pra vocês verem Bom galera, voltei, eu tô aqui em casa O caso tava aqui fazendo uma visita eu acho E a gente já pode começar a fazer a nossa máquina Eu vou deixá-la aqui na parede Porque eu não vou ter espaço pra colocar aqui do lado, entendeu Porque eu fiz um negócio aqui meio pequeno né Vou ter que aumentar depois Mas beleza Vamos deixar ela aqui na parede então Eu vou usar como aqui Os cabos vai ficar aqui Pera aí, vamos fazer assim então ó Vou colocar os nossos geotermal generator aqui ó Vamos colocar eles aqui E colocar os cabos de fluídica né Eu vou precisar de... Não, 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 tá certo, tá certo E aqui vai ficar o endertank Vamos colocar o endertank aqui ó Beleza, vamos girar a manivelinha né Como eu falei pra vocês Deixar o lado de cima alaranjado E aí ó, tá pegando, lava E tá mandando já pros nossos geotermal generator Caramba, agora a gente só precisa da nossa MFE né Que vai ser meio complicado fazer aqui agora Porque eu não sei se eu tenho todas as coisas né Mas vamos ver aqui ó A gente precisa de bronze plate Bronze plate é... É maneirinho Mas precisamos de algumas coisas aqui É... Precisamos de 11 mil Não sei se eu tenho no baú Eu tenho que dar uma olhada Se caso não tiver Eu vou pedir pro caso Vou perguntar se o caso tem Ou vou pegar e fazer o que Eu vou, sei lá Procurar né Porque é o único jeito de conseguir É, deixa eu ver aqui ó Deixa eu ver Deixa eu ver Não, não tem galera Não tem algumas coisas Algumas coisas vai ser meio complicadas de achar Vamos ver aqui O que a gente pode fazer Steel Eu tenho que fazer steel também né Então eu vou ter que fazer uma geração de máquinas Pra fazer a MFE Então vamos com calma aqui Eu vou dar um corte no vídeo E quando eu tiver feito a maioria das máquinas Eu volto, beleza? Já volto Bom galera, voltei Eu tava fazendo alguns testes aqui né Porque eu vi que o Crusher né O Crusher que usa pra fazer esse pozinho aqui de diamante Ia ficar muito caro Então, o que que eu fiz? Eu vi que podia fazer no macerator né galera Então, olha aqui ó Vamos fazer aqui pra vocês verem ó Pera aí, pera aí Aí, sete Vamos colocar aqui e ele vai macerar o diamante E vai fazer esse pozinho dust né É que aí que acontece Na versão anterior né Na versão tipo do 1.5 desse modpack do Industrial Craft Dava pra fazer qualquer pozinho de tipo de minério né E mudou aqui nesse aqui Acabou fazendo aquele outro negócio Que eu não sei o nome Esqueci o nome do negócio Eu vou fazer daqui a pouco que vocês vão ver Mas mudou e eu achei que não tinha como fazer assim Mas tem ainda galera ó Tem hora que dá sorte Tem hora que vem 2 Tem hora que vem Tem hora que vem Nada Tem hora que vem 1 Tem hora que vem 1 Mas é assim que funciona Vamos tentando aqui Até sair 16 Desses negócetes aqui Desses dust de diamante A gente já vai poder fazer o nosso cristal de diamante Aí galera O negócio vai ficar doido Porque aí a gente vai fazer a nossa MFL Aí Nossa caramba Eu pensei que não tinha saído nenhum Vamos esperar aqui então 2 Já temos 13 Falta 3 galera Falta 3 Se a gente der sorte Vem 2 nesse próximo aí Vai Vai Mas vem Vem 2 Vem 2 Não Não veio 2 Vou ter que colocar mais 1 Ferrou galera Ferrou Mais 1 Nossa diamante gasta pra caramba É caro fazer esse negócio hein galera É caro Mas é uma energia que vale a pena Porque tipo é muito forte a energia Entendeu Então qualquer coisa que a gente colocar Na máquina Vai poder carregar Entendeu Não é qualquer coisa ainda Se a gente colocar um item de quanta Ele não vai carregar né Mas tipo Podemos colocar Várias outras coisas Que eu vou mostrar pra vocês Nos drop Aonde tá As redstone Que o Havanha pegou aquela vez Será que tá na casa dele? Eu vou lá dar uma olhadinha Vou lá dar uma olhadinha Se caso Se caso não tiver lá Eu pego da carry do login Pera aí Deixa eu dar uma olhada aqui Na casa do Havanha Aqui a casa do Havanha é essa galera Vamos lá dar uma olhada na casa dele Vamos ver a Havanha Por favor Estou entrando aqui Eu preciso das redstone Que a gente conseguiu Aquela vez Então eu vou Entrar aqui E invadir Vamos lá invadindo Invadindo Não tem nada Opa Redstone Vamos lá Redstone Vamos fazer aqui na casa dele Aqui já né Vamos fazer esse cristal Aqui dos diamantes E vamos lá Eu preciso fazer Energy Dust No caso Eu vou precisar fazer como? Como que eu vou fazer? No compressor Então A gente vai ter que fazer Ferrou né galera Ferrou Porque olha aqui Tem Não não Redstone Não Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Tô brisando Tô brisando Tô brisando Tô brisando Não me culpe Vai Vamos colocar aqui então E fazer Nossa Deu pra fazer tudo Deu pra fazer tudo Agora a gente tem que ir lá pra casa Colocar isso aqui no compressor Pra virar o diamante Aí que eu não sei né Aí que fica a dúvida Será Que a gente tem que carregar o diamante Pra fazer a MFE Ou não né Posso colocar ele normal? Deixa eu ver aqui Deixa eu só verificar Eu acho que tem que carregar Ah não Tá zero aqui Tá zero Eu acho que não precisa Não precisa Vamos colocar então no compressor Que a gente fez Vamos colocar o compressor aqui E vamos começar aqui Compressar o negócio Será que Será que Pera aí Pera aí Galera Galera Vamos dividir aqui em partes Porque tô com medo De dar errados aí Vamos ver aqui A gente coloca Nove no compressor E vira um Um desse daqui Cristal Vamos ver se vai funcionar Galera Vamos ver Vamos ver Tomara que não bugue Tomara que não bugue Tô ficando aflito Tô ficando aflito Vamos lá O diamante foi caro Foi caro Vamos ver Vamos ver Olha Ai caramba Boa galera Boa Pensei que não ia dar certo Pensei que não ia dar certo Vamos colocar de nove e nove Mesmo que eu tô com medo de bugar Vamos colocar de nove e nove Aí temos um cristal já A gente vai precisar do que então Eu É gold né E Precisamos da borracha Da borracha Então eu deixei alguns gold Fervendo aqui Deixei alguns gold E a gente precisa daquela chavinha nossa Vamos pegar a nossa chavinha lá Pra fazer o cabinho de O cabinho de De gold né Cadê a nossa chavinha O martelinho tá aqui E a chavinha tá aqui Beleza Tamo certinhos aqui Tamo certinhos Vamos então colocar O ouro Nesse martelinho Ele vai virar O nosso Gold plate né Gold plate E beleza Aqui sim tá bom Assim tá bom Daí colocamos a chavinha Pra fazer O gold cable né Agora precisamos da borracha Devia ter pegado a borracha né Mas a Anto Toda vez não pegou a borracha Agora pega a borracha Pega a borracha Aí 35 Aqui tá bom Tá bom Vamos lá então Vamos lá Vamos fazer aqui E daí já vai ficar pronta A nossa MFE galera Caramba Caramba MFE é um avanço gigantesco Sério é um mesmo galera Sério é um avanço gigantesco Será que já compressou aqui? Pera aí Caramba Aí compressou Vou colocar mais 9 né Vou colocar mais 9 Enquanto isso eu vou vendo aqui O que falta pra gente fazer? Falta Um basic machine Vamos pegar iron então Pra gente fazer um basic machine Daí já vai ficar prontinho Prontinho Vamos pegar iron Iron beleza Iron E daí nós vamos poder fazer O basic machine É isso galera É isso É meio complicado Mas vai valer a pena Vocês vão ver Nossa Meu machado quebrou Ferrou Ferrou galera Tem que fazer pro machado Vamos lá então Pegar mais iron né Vamos pegar mais iron Aí mais iron Deixa eu pegar metade aqui E precisa de madeira Tem madeira aqui nesse baú Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não tem madeira galera Ferrou Calma aí Calma aí Madeira gente Quem é que não guarda madeira? Pera 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 Vamos pegar ali rapidinho 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 Vamos pegar dessa árvore aqui Dessa árvore aqui Vamos lá Vamos lá Nossa caramba Quem é que não tem madeira no baú Edu? Quem é que não tem É pra aprender mesmo É pra aprender a colocar madeira no baú Meu Deus Meu Deus Tem que colocar madeira Vamos lá Deixa eu ver Ó A anta não vai nem pegar mais madeira Vai pegar só uma Do jeito que é preguiçoso Vai fazer isso Vai pegar uma Já vai precisar de novo de madeira Vai que vai né Tá compressando lá Enquanto tá compressando A gente faz Tudo essas coisas Vamos 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 Ai caramba Bati a cabeça Vamos lá Vamos lá Fazer o machadinho Machadinho aqui ó Machadinho aqui E coloca iron aqui Ai caramba Beleza Pronto galera Pronto Deixa eu fazer vários já né Porque daí a gente já Já usa se for preciso Temos nossa machine Vamos lá pegar aqui no compressor Só falta o último Enquanto falta o último aqui Vamos conversar aqui Sobre uma coisa mais linda do Brasil A TechPix Tô brincando galera Tá rapidão ali Tá rapidão Devia ter colocado uns Uns negócios aqui Pra gente ir mais rápido né Mas olha lá O Edu não pensa as vezes né Acontece isso Aí estamos pronto Vamos lá agora Vamos ver se tem como fazer a nossa MFE Clica no shift E na interrogação Proof Não deu Tem que ver Será que eu tenho que carregar galera Será que eu tenho que carregar Eu tô vendo que eu vou ter que carregar Vamos testar então Sem carregar né Porque eu tô Porque eu tô Tô torcendo pra que não tenha que carregar Porque carregar vai demorar Pra caramba Eu não tô afim de carregar não Aí galera Aí temos a nossa MFE galera MFE A nossa energia Nossa energia milagrosa né Vamos pegar aqui então O nosso cabo de Glassfly Que eu vou ter que fazer mais depois né Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui E aí A nossa MFE Tem que ficar com a bolinha Pra cá Que é da onde vai sair os cabos Então Vamos aí Vamos aí Vamos aí Bum Beleza galera Ó Tá pegando energia já Agora eu posso carregar até meu jetpack aqui ó Ela é um pouquinho mais rápida do que o normal Ela E também ela tem Tipo Muito mais energia né galera Vai acabar com a lava do Nether lá Porque Olha o tanto de energia que tem isso Ó Vou mostrar pra vocês A Batbox ó Olha o tantinho de energia Adicionou quanto zero Deixa eu ver 1 2 3 4 4 0 Tem aqui Vamos ver na outra aqui Vamos ver na outra 1 2 3 4 5 6 Nossa galera Tipo Aumentou muita energia Vocês pensam que não Mas esses zeros aí muda tudo Muda tudo E é isso galera É isso A gente vai fazer o que então Agora que a gente já tem a nossa máquina Já tem a nossa máquina pegando energia das 3 Geotermal Generator A gente coloca os cabinhos aqui ó Colocamos os cabinhos aqui E poderemos ligar Por exemplo Um compressor aqui Poderemos ligar Um electric furnace aqui Poderíamos ligar até um acerator Que vai pegar a energia do Nether Não vou precisar ficar lá colocando Aquela Essas cápsulas aqui ó Pra pegar lava Porque a lava vai vir direto Entendeu Nossa É muito Tipo Muito mais eficaz Muito melhor E enquanto a gente não arruma Aquele Ender Não Aquele Chunk Loader Vai ter que ficar com aquela Carry Lá no Nether Pra pegar e marcar Como se estivesse usando o lugar Mas é isso aí galera Já fizemos a nossa MFE No próximo episódio Eu vou mostrar algumas coisas Que a gente pode fazer com a MFE Que também é bem legal Pra utilizar na guerra Porque na terceira guerra Vai mudar muita coisa A segunda guerra Que agora É a de diamante Sim É a de diamante Por isso que eu fiz a máquina aqui ó Pra gente fazer diamante Porque aqui A gente vai fazer diamante A gente não vai pegar e minerar diamante Não né Vai pegar Fazer diamante Porque aqui nós Grafita tudo Entendeu Então por isso que eu fiz a MFE Mas né Podemos fazer outras coisas Porque na terceira guerra Vai mudar as regras né E não vai ser só diamante Vai ser várias outras coisas Que eu tenho que mostrar pra vocês Eu vou ter que mostrar Eu não vou aguentar Eu vou ter que mostrar pra vocês Então galera É isso O vídeo vai ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe né Deixa o seu like E não se esqueça galera Teve 3 vídeos hoje Teve 1 às 11 1 às 15 E 1 às 19 Se você não viu algum desses Vai lá Vai lá na barrinha de vídeos né E vê todos eles Porque deve tá muito bacana Deve não Tá muito bacana Tá muito louco Tá muito doido Então vai lá ver os vídeos É isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Tenha uma ótima tarde Falou Fui Tchau 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 Tchau